Um problema nessa impressora aqui, meu Deus do céu Ela fica engasgando Fica voltando Falhando Uma bosta de uma impressora aqui Queria entender o que que tá acontecendo Se alguém aí puder me ajudar Ela é uma Epson AL220 Sei lá o que que tá acontecendo com ela Oxi Eu aqui falando pra vocês E ela começou a se mexer Sozinha Tá doida Caramba Meu Deus do céu Que que é isso aqui Até a Epson está de zoeira Palmeiras não tem mundial Ei Palmeiras velho Não tem jeito mesmo Eu acho que agora a impressora vai Acabou Depois de ter saído essa porquilha daqui Eita merda Eu vou passar Eu acho que agora eu natural Mas eu acho que é Já é um banimo Eu vou passar Peleja sab2021 Eu vou passar